Mega Sena, haha, Mega Sena, Mega Sena sua linda, que coisa espetacular, 51 milhões, 774 mil, 681 reais e 61 centavos no concurso 2602, chegou a hora da Mega Sena, ao vivo aqui direto do Espaço da Sorte. A Mega Sena, você já conhece, o universo de 60 bolas numeradas, eram uma 60, nós vamos sortear 6 dezenas, se acertar 6, 5 ou 4 números, dentre esses 60, você leva o prêmio. Agora a Mega Sena, ao vivo, concurso 2602, bolas posicionadas, valendo, embaralhando o globo, girando ao vivo aqui direto do Espaço da Sorte. E eu estou na torcida por todos vocês, hein, 32, bola amarela, mais 5 dezenas, hein, a Mega Sena, ao vivo, 30, bola branca, pronto, desce bonitinho, aí, agora, 46, bola rosa. Então, engarrafamento, mas está valendo, 11, bola vermelha, é uma homenagem ao trânsito da Avenida Paulista, né? Próximo no meu sorteado, 16, bola rosa. Muito bem, agora, como vocês viram, as bolas não estão conseguindo descer aqui no suporte de baixo, então vai ser manualmente, nós vamos chamar a nossa colega da Caixa aqui, a Denise, que vai fazer manualmente com que as bolas desçam, aí, bonitinhas, aí, perfeito, pronto, com toda a transparência, muito obrigado, Denise. Muito bem, vocês já viram que foram sorteados 5 dezenas, falta 1 dezena. E é o que nós vamos fazer agora, o sorteio da última dezena da Mega Sena, concurso 2.602, Globos girando, embaralhando agora, a última dezena da Mega Sena. Acelerou. Aí, 14, bola marrom. Então, confira comigo os números sorteados da Mega Sena, 32, 30, 46, 11, 16 e 14. E eu pergunto para as nossas auditoras, vocês confirmam os números sorteados da Mega Sena? Sim, confirmo, sim, confirmo. Obrigado pelas confirmações. Aguardando agora a validação do sorteio com a matriz da Caixa em Brasília, sorteio validado!